Queria agradecer aqui o convite da CPB O convite da Albira, Maurício, Neuxará, Ronaldo, Eugiane Todos os nossos companheiros que estão aqui Também na comissão de participante E dizer que esse tema do lugar da defesa do SUS Para o interesse dos trabalhadores É um lugar que ocupa a minha militância Pelo menos desde o tempo de juventude Portanto, tenho um apreço por essa agenda bastante grande E tenho buscado ter um esforço gigante De tentar convencer meus companheiros Minhas companheiras Do lugar estratégico que é essa luta Em defesa da vida Como sendo a forma como nesse nosso tempo Se materializa a luta entre o capital e o trabalho A vida e a morte é a tradução da luta entre o capital e o trabalho no nosso tempo Aí, para colocar um pouco essa discussão A respeito do lugar do SUS Eu, ao preparar a minha intervenção aqui Na nossa reunião de hoje Fui buscar algumas apresentações Que tenho feito ao longo do tempo Nos espaços que acabei ocupando Na posição de dirigente sindical Presidente da Federação Nacional do Saúde Farmacêutico Dirigente, participante da Direção Nacional da CTB E me deparei com a apresentação que eu fiz Na 16ª Conferência Nacional de Saúde Que aconteceu em 2019 Aí, fazendo algumas atualizações Resolvi não atualizá-la Ou seja, trazer e compartilhar alguns slides dela Para dialogar com os companheiros e companheiras O lugar do SUS e a atualidade Mesmo antes da pandemia Das considerações que a nossa central Através da representação da Eugiane Através da nossa representação de diversos companheiros Nas comissões do Conselho Nacional de Saúde Estou vendo aqui que está o Luiz Eno Sintuício A Débora Melec Diversos companheiros nossos aqui A participação do próprio Jorge Venâncio Do Conselho Nacional de Saúde também Que contribuiu para esse debate Resolvi trazer aqui Vou passar rapidamente São muitas lâminas Não vou passar apenas as principais Para compartilhar aqui com os camaradas O lugar, nesse momento Que a gente está chegando Próximo a 450 mil mortos Certo? Mortes, grande parte, evitáveis A respeito do que é Esse lugar da defesa da vida Da defesa do lugar do SUS Para nós trabalhadores Para a nossa organização sindical Vou compartilhar aqui então A tela A 16ª Conferência Nacional de Saúde Nós chamamos de 8ª mais 8 E o tema central que ela foi apresentada A nossa conferência Foi o tema de resgatar a democracia e a saúde Trago exatamente a capa da apresentação O quanto isso é atual O quanto esta relação democracia e saúde Dialoga com o interesse dos trabalhadores Nesse momento Na Está dando certo aqui Deixa eu ver que eu consigo passar o slide Então Na apresentação Lá em 2019 Foi a realização da nossa conferência Eu abri com esse slide A respeito do lugar de fala Na conferência Como presidente da Federação Nacional de Farmacêuticos Coordenador adjunto Dirigente da Da CPB Eu trouxe para o debate da conferência Onde tinha trabalhadores Mas tinha usuários Gestores Prestadores Operadores da atividade econômica e saúde Eu trouxe a necessidade desta campanha Isso em 2019 Que a entidade na qual nós dirigimos Estava apresentando para a categoria e para a sociedade Uma campanha pelo direito à vida, à saúde, ao trabalho E à organização sindical Agora as razões desta campanha As razões da campanha É que os ataques ao Estado Democrático e Direito Colocam a saúde em risco A Constituição Federal de 88 Vem sendo atacada desde sua promulgação Com imposição de barreiras Para a efetivação das políticas públicas Da garantia do direito à saúde e ao bem-estar Tal investida precisa ser compreendida Dizia isso lá em 2019 Tal investida precisa ser compreendida Dentro das disputas de rumo Não só do Brasil, mas do mundo Do nível nacional Do nível do território onde vivemos O que está em disputa É como vivemos e como morremos Quem vive e quem morre A disputa entre a vida e a morte As consequências dessa disputa Pode ser o avanço civilizacional Ou uma tragédia humanitária Não anunciava nada Pois seu desdobamento impacta Diretamente em vidas humanas Isso apresentado durante todo o processo Essa apresentação que eu fiz Na Béssima Sexta Conferência Foi a mesma que nós levamos Nos processos que antecederam Que mobilizou em 2018, 2019 Quase 2 milhões de brasileiros Nas mais de 4.700 conferências municipais E nas 27 conferências estaduais de saúde Que antecederam a Conferência Nacional de Saúde A gente estava levando essa mensagem A defesa da vida nesse momento Tem um caráter civilizatório Lutar pela saúde é lutar pela democracia As disputas precisam ser travadas Num amplo processo de construção Do Estado Democrático e Direito Proporcionando avanços e conquistas Quando existe ameaça a direitos A redução de investimento E retração de políticas públicas sociais Tanto o processo de construção do SUS Quanto a consolidação da democracia Ficam ameaçados Os enfrentamentos de um ambiente democrático Permitem que as diferentes forças sociais Majoritariamente ligadas Majoritariamente sem ligações partidárias Vinculadas a um amplo leque De organizações da sociedade civil Que vai das organizações de usuários De representantes de patologia Passando por organizações religiosas Indo por profissionais de saúde Gestores E a população em situação de vulnerabilidade Consegue importantes vitórias Na defesa do SUS E da saúde como direito Por que trago isso? Porque nós vemos Assistimos nesse momento Importantes protagonismos De outros agentes sociais Como é a questão do movimento de mulheres Como é o movimento negro Como é o movimento LGBT Que, se nós formos analisar a história Estão muitos vinculados À defesa da saúde da mulher À defesa da saúde da população negra A respeito do combate da AIDS Que são pautas que permitiram Que esses movimentos Protagonizassem a ação concreta No cenário Das disputas Do destino do país Também um lugar importante Para a saúde Os ataques ao Estado democrático Opa! O que está colocado Para além Que nós colocávamos Já na conferência E cada vez Esses últimos dois anos Vem materializando cada vez mais Um derretimento do conjunto das instituições Mas não é só dos conjuntos Das instituições do Brasil É a regra do jogo Estabelecida De convívio De convívio social Que nós estabelecemos Ao longo Da nossa história E que foi materializada Na nossa Constituição Que aponta Quais deveriam ser em tese As regras do jogo Com base na soberania Da cidadania Na dignidade da pessoa humana Nos valores sociais do trabalho Na livre iniciativa No pluralismo político E todos apontados lá Na Constituição Como os objetivos fundamentais Da República Construir uma sociedade livre Solidária Garantir desenvolvimento nacional Erradicar a pobreza Reduzir a desigualdade Enfim Os fundamentos Que estão lá na Constituição Como as regras do jogo Estabelecidas E a Constituição Para garantir isso De 88 Criou um sistema De proteção social Entrelaçando Previdência Assistência Saúde Diversificou as fontes De financiamento Democratizou E gerou solidariedade Com a previdência social Universalizou o direito A saúde Decentralizou as ações Colocou a assistência social Independente De contribuição Trouxe importantes avanços E trouxe Um conjunto De regramentos Que desde o seu início São questionados E nesse momento Precisa ser Contraído Para ser defendido Porque são esses Princípios Que Nessa disputa Entre a vida e a morte Que nós estamos assistindo A disputa Que se traduz Nesse momento Que é Derreter Que é Destruir Os princípios Fundamentais Que nós construímos No contrato social De 1998 Que é Todo o poder humano Do povo A dignidade da pessoa humana Promover o bem-estar Todos os primeiros Seis artigos Da nossa constituição Direito Os direitos De garantias fundamentais Direito à vida São direitos São direitos sociais A educação A saúde Ou seja A vida A saúde Ela permeia Não só os artigos Lá 196 A 200 A defesa da vida Ela compõe O contrato social Brasileiro E Outra ordem Está buscando Ser Estabelecida E é esta ordem Que está sendo Seriamente ameaçada E a saúde Ocupa um Pilar estruturante Dentro dessa ordem Social Precisa ser Compreendida Porque a ordem Econômica Que está lá No artigo 70 E que está Com essa história De liberdade econômica Com essa história De colocar Não mais A colaboração E sim A competição Com uma regra O primado Do mercado Dos interesses Do mercado A gente assiste Um processo Acelerado De destruição Desses princípios Que estão contratados Por isso que precisa Ser conhecido Nesse 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 momento Além do conjunto Das investidas Contra essa Esse conjunto De ordem Econômica E social A gente está Estou assistindo Nesse momento Com a votação Da reforma Administrativa Nesse momento Que nós estamos Aqui conversando E que compõe A destruição Dessa ordem Que foi estabelecida Que precisa encontrar O lugar da saúde Porque a saúde Porque eu insisto Na saúde Que é a defesa Da vida Ela reúne o potencial De agregar Força social E política Para defender Essa estrutura E mais Também Nós Assistimos Muito brevemente Também Esses Artigos Da Constituição Que ainda Conseguimos Segurar Mas também Estamos sobre Sobre ameaça Está lá na Constituição O papel Do movimento Sindical O papel Do trabalho O papel Das outras organizações Das sociedades É essa institucionalidade Essas regras Do jogo Que precisam Ser compreendidas Para ver como Com base Nessas regras A defesa Da vida A defesa A defesa Da democracia Que se traduz Na defesa Da saúde E pode ganhar Força Por isso É preciso a gente Compreender Qual é o lugar Onde está a saúde Nesse nosso momento Como evolui Esse processo No Brasil A gente tinha Diante Da Constituição De 88 Um sistema A saúde Tratada Com um desenho Como um produto Como uma mercadoria Como algo Que poderia ter Quem tivesse condições De pagar Não a lógica Que se estabeleceu Após a Constituição De 88 Como direito E que tinha Um conjunto De características O Estado Era o principal financiador O setor privado Nacional O maior prestador E o sistema privado Internacional Produtor de insumos Nós Já tivemos Condições De ter Estruturamos Plantas Para superar Esse quadro Antes da Constituição De 88 Nós tínhamos Ao longo Desses últimos 30 anos Algumas iniciativas De superar Essas demandas E o que nós O que nós assistimos Ao longo do tempo Na construção Dessa 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 disputa Que foi Vejam Foi construído A partir Da participação Porque oitava Mais oito Porque Esta construção Que nós conseguimos Estabelecer Essa regra do jogo Que nós conseguimos Estabelecer Na Constituição De 88 De colocar Essa A saúde Como direito Essa Essa estrutura Foi resultado Da participação Da participação Popular Que nós conseguimos Ao longo Ao longo do tempo Se desenvolver Mesmo O Collor Não querendo Conseguiu Se regulamentar Com a lei 8080 De 1742 Com O Jamil Jamil Haddad De Cumprir Fazer Cumprir A lei Conseguiu Conseguiu-se Avançar Alguns avanços Importantes Na Na estruturação Na descentralização Na operacionalização Do sistema Único de saúde Mas sempre Esse processo De idas e vindas Sempre com Alguns avanços No sistema Único de saúde Foi conseguindo Avançar Conseguiu resolver Por exemplo O seu financiamento Só em 2000 Resolver em parte Colocar lá na Constituição Uma destinação Da onde iria vir Os recursos Mais 11 anos Até a lei 2011 A lei complementar O 4.1 Para dizer Reglamentar Quem financia E como Financia Viemos ao longo Ao longo Ao longo Do tempo Até pelo menos 2000 2015 Avançando Seja com Mais médicos Seja com Farmácia Popular Seja com SAMU Seja com Equipe da Estratégia Da Saúde Da Família Disputas Dois passos A frente Um atrás Ou seja Esta contratação Da Constituição De 88 Ela Conseguiu ter Alguns avanços Ao longo Ao longo Do tempo Mas sempre sofrendo O problema Do subfinanciamento Em 2016 Começa a mudar De qualidade Começa Em vez de ser Dois passos A frente Um para trás São dois para trás Três para trás Quatro para trás Cinco para trás É o que nós temos assistido Desde então Na questão Da Política de saúde Tem algumas marcas Importantes O orçamento Impositivo A F86 O impeachment Da Dilma Emenda Constitucional 95 A reforma Trabalhista A eleição De Bolsonaro A reforma Da Previdência Agora a tentativa De reforma Administrativa Agora um conjunto De Processos Que desmanjam Esse contrato Social Que tem Na defesa Da vida Uma peça Importante E quais são Esses princípios Que foram Contratados Que também foram Parar na Constituição E que precisam Ser compreendidos Que estão lá Escritos Que a saúde Não é mais Mercadoria Que a saúde É direito De todos E deveres Do Estado Ela é escrita Na Constituição E que não é só Cuidar da doença Trabalhar na proteção Na promoção Atuar sobre o risco Toda a saúde De todos os cidadãos Está lá no artigo 197 O SUS trata Da saúde Que se refere De todos Esta é a contratação É a regra Do jogo Que está estabelecida Que precisa ser Compreendida Lá no artigo 198 É uma rede Com um sistema Único Que deve ter Atendimento integral Que deve ter A participação Da comunidade A iniciativa privada Pode participar Mas é de forma Complementar E tem algumas Questões Que não São de Atribuições Não são passíveis De ser entregue A iniciativa privada E tampouco Ao capital estrangeiro Como a gente Assistiu Também é de competência Desse sistema Controlar E fiscalizar Procedimentos Executar Ações de vigilância Ordenar A formação De recursos humanos Participar Da política De saneamento Básico De ciência E tecnologia Ou seja E não é uma lei É a constituição É a regra Do jogo Que define Que esse sistema Tem essas atribuições E mais do que isso Já vai Para 31 anos A formatação Tem muitos debates Porque não funciona Porque tem dificuldade Mas já há O funcionamento Desse sistema Para entregar A encomenda Do que foi contratado Na constituição Do seu funcionamento Já tem 31 anos Não precisa ninguém Entrar a roda As questões assistenciais E gerenciais Para fazer esse sistema Funcionar É lei É regra A respeito Dos princípios técnicos E dos princípios Administrativos E gerenciais A questão Da assistência É a questão Da universalidade Igualdade Integralidade Intersetorialidade As questões Gerenciais É a questão Da regionalização Da eletrização Do gestor único Em cada esfera De governo Mas qual que é O problema Que nós Temos que enfrentar E que Nesse período Nós do movimento Sindical Precisamos fazer Uma 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 autocrítica Observar com mais atenção Nessa Nessa construção É legítimo Infelizmente É legítimo Nas nossas Assembléias Nas nossas convenções Coletivas A demanda Dos trabalhadores E das bases Uma das principais Pautas De reivindicação É justamente Planos de saúde Muito pouco A gente vê Na nossa organização Sindical Ou a gente assistiu Nesse período De 30 anos Do SUS A defesa Do SUS Como uma pauta Da organização Dos trabalhadores Quando se discute Saúde No máximo O que se discute É alguma questão Ficulada A questão da segurança E saúde Do trabalhador Mas a saúde Enquanto 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 Direito Concreto Que faz parte Dessa disputa A defesa Do SUS Muito recentemente Vem ocupando Um espaço Na pauta Da organização Dos trabalhadores Sendo Que esta conquista Talvez seja Uma das principais Reformas estruturantes Do Estado brasileiro Que se conseguiu Que se conseguiu Contratar E que está Provando nesse momento A sua capacidade De defender Proteger Vida Mas como diz A Marilena Chaui Frequentemente Não notamos A origem cultural Dos valores éticos Do senso moral Da consciência moral Porque somos educados Cultivados Para eles e neles Como se fossem Naturais ou fáticos Existentes em si Por si mesmo Vai garantir A manutenção Dos tradões morais Através do tempo E sua continuidade De geração Em geração A sociedade Tende a naturalizá-los A naturalização Da existência moral Esquanto portanto A essência da moral Ou seja Que ela é essencialmente Uma criação histórica E cultural Algo que depende Das ações humanas Ou seja Não adianta ter regra Não adianta Você estabelecer Determinadas construções Se você não alterar O comportamento A ação humana A intervenção humana Na realidade E o que está impactando E o que está impactando Nesse nosso tempo Para agora 2021 Nesse processo De formação Da definição Do que é necessário O que é proibido O que é prometido Que impactam Nas teorias morais Desse nosso tempo E fazem Por exemplo Essa disputa Essa disputa De Continuar Nesse nosso tempo A saúde Sendo vista Inclusive Pelos trabalhadores Não como um direito Sim como uma mercadoria Não como algo O seu processo De convívio social Que pode garantir O exercício Da sua cidadania Não Mas como uma lógica De O trabalhador Ou O cidadão Ser um mero consumidor Quais são os fatores Desse nosso tempo Que acabam Interagindo Com essa Com essas Teorias morais Nós vivemos Nesse momento Um processo De convergência Tecnológica Entre o byte O átomo O nano O gênio O fogno Um novo padrão Inovativo e tecnológico E altamente dependente De conhecimento e inovação Países líderes Desenvolvendo Um novo Superior padrão Técnico e produtivo Altamente dependente Do conhecimento e inovação Com insumos fundamentais Levantam Um aumento Da heterogeneidade Estrutural Entre países Aumentando As assimetrias Globais Forte Mercadorização Tudo Absolutamente Tudo Vira mercadoria E mais Com ganhos Com muito ganho Com aprimoramento técnico Mas com apropriação privada Hiperconcentração econômica E financeira Da riqueza Em escala Tanto global Quanto região Nacional Superexploração Agrícola Mineral Industrial Colapso ambiental Em escala Tanto global Quanto nacional Crise profunda Crise profunda Dos valores Republicanos E democráticos Em escala Tanto global Quanto nacionais Vejam Eu estou trazendo Aqui Dividindo A apresentação Que fiz Durante o processo Da 16ª Conferência Nacional De saúde E aí a gente precisa entender O lugar Da saúde Do trabalho Do trabalho Em saúde Das contradições Que tem Nessa 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 atividade Humana Para a partir Desse lugar De representação Do trabalho Dos 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 trabalhadores Compreender Como é que se dá Esse processo Da atividade econômica Saúde Enquanto atividade econômica O que a gente tem Em disputa O que está colocado Em disputa É a mudança De modo de produção A alteração Das relações De produção E o desenvolvimento Das forças produtivas Como acontece isso Na atividade Econômica Saúde E o modo de produção Que está em choque É justamente Essa contradição Entre mercadoria Consumidor Direito Cidadão As relações De produção Muito associadas Nesse 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 Momento Tem duas Questões Que explicitam As contradições Das relações De produção Da saúde Uma É a questão Da patente Da propriedade Intelectual Que é a expressão E outra É a questão Da autoridade Do médico Poder prescrever Mesmo não valendo A cloroquina O que o Renancio Colocou a respeito Das evidências Então Nas relações De produção As contradições Desse Desse Momento Precisam Precisam Ser Compreendidas Para De fato Na garantia Da saúde Enquanto Direito Enquanto Instrumento De acumulação De força Com interesse Dos trabalhadores Compreender qual é o lugar E encontrar também O lugar Da força De trabalho Fazer esse processo De desalienação Principalmente Os trabalhadores Da saúde Para se localizar Aonde que eles estão Nesse processo De disputa E o Brasil Produziu Uma Exclusividade No planeta A gente precisa Valorizar Ela Enquanto O quanto Sendo uma Uma generosidade Da contribuição Do povo brasileiro Não só para o Brasil Mas para o mundo Nós produzimos Um sistema Público Universal Integral Único país Do mundo Com mais estudantes Milhões De habitantes Com sistema Público Universal Integral E eu fiz questão De buscar Se é fake news Ou se é verdade Essa notícia A Folha Band São insuspeitos Colocaram lá Foram verificar Se era fake news Não Evidência comprovada O Brasil Dos países Com 200 milhões De habitantes Com o único Sistema Único Universal Vou passar aqui Rápido Só para a gente Ter noção Do que o Venâncio Colocava aqui A questão Do tamanho Dessa força De trabalho Dessa presença Nesse momento E da importância Que tem Na disputa Entre capital E trabalho Que são os números Dos trabalhadores Que a gente conseguiu Buscar Na RAIS E no CAGED A força de trabalho Registrada Mais de 3 milhões De trabalhadores A gente pode ter hoje E as relações De produção Elas são as mais Variadas possíveis No Brasil Você tem Administração pública Você tem agentes sociais Você tem O mercado As mais Diferentes Configurações Que é uma dificuldade Para inclusive Para os trabalhadores Compreender O seu lugar E como é que se dá Essas Essas Discutas Também é importante Destacar O quanto Da divisão Dos entes Federados O quanto Na saúde Entes federados E setor privado Entre o setor público E privado É gigantesca O crescimento Da participação Dos trabalhadores Do setor privado Ao longo Do tempo Já no setor público Onde se desenvolveu Ao longo A participação Do trabalho Do número De trabalhadores É principalmente No serviço público Municipal O serviço público O federal Praticamente Não houve Grandes alterações Pelo contrário Houve diminuição No quadro De trabalhadores Da saúde Da federal E no nível estadual A manutenção Dos mesmos patamares A ampliação Da participação Do setor público Dos trabalhadores Em saúde Se deu principalmente No setor público Municipal E não é à toa Não é à toa Que nesse processo Da divisão Dos recursos Também Quem tem ampliado Algum grau De participação No financiamento Da saúde É justamente Os municípios Que saiu de 12% Do financiamento Para 31% Enquanto a União Que é a principal Arrecada Saiu de 73% Caiu para 43% Do financiamento Esse processo De onde vai Onde vai o recurso Como é que funciona A garantia do direito É fundamental Ser compreendido Principalmente Porque como falou Venâncio Nós estamos Falando de uma Atividade econômica Que equivale Ao PIB do Uruguai Do Paraguai E do Equador Junto Esse é o PIB Da saúde Esse é o volume O volume De recursos Esses são dados Esses são dados De 2014 É possível Ter mais atualizado Mas É esse percentual Acima de 600 bilhões É o volume De recursos Que a atividade econômica Saúde Movimenta Eu vou passar Rapidamente aqui Essa discussão Também é importante Ser compreendida A respeito De como é que se dá A disputa Da saúde Como eu falei Ao longo do tempo Nós vamos conseguir Alguns avanços Do ponto de vista De garantia do financiamento Em 2000 Se conseguiu Garantir o financiamento Com a EC29 Se conseguiu avançar Um pouco mais Que em 2011 Com a lei complementar 141 A 8080 Também define O funcionamento Mas Concretamente O que se O que se conseguiu Mesmo com todas Essas lutas Se chegar E que agora Está diminuindo É um patamar Para garantir Um sistema de saúde Garantir o direito Um volume Somando O recurso Da União Dos Estados Municípios De menos De R$3,60 Por pessoa Por dia Não paga Uma passagem De ônibus De ida Para algum lugar Hoje Certo Esse é o valor Para garantir SAMU Para garantir Vacina Para garantir Hospital Para garantir UTI Para garantir Combate ao aéreos Para tratamento De oncologia Farmácia popular Ou seja Esse é o volume De recursos Que são Destinados E que está Numa descendente Para financiar Esse sistema E um sistema Absurdamente eficiente Os números São colossais A sua produção É na casa Dos bilhões Dos bilhões De procedimentos Que esse sistema Oferece Ao povo Brasileiro E veja Ao longo Do tempo Aquele gráfico Que apresentei A respeito Da contribuição Do pagamento Dessa conta Quem paga Quem ampliou A sua participação Foram os municípios A União Permaneceu Absolutamente Estável Ao longo Das últimas Três décadas A sua participação No financiamento No financiamento Da saúde E o que a gente O que a gente Assiste A partir de A partir do golpe No que se respeita A questão Da Da saúde É A canalização Dos recursos Que já Já tinha um processo Bastante grande De servir Exclusivamente Para o sistema Financeiro Mas uma ampliação Certo Do desfinanciamento E do E da pilhagem Dos recursos públicos Inclusive Da Saúde E Alguns Quando eu falo Que a disputa Isso é 2019 Essa fala Do presidente Do Do Presidente Do Itaú Apontando a questão De um cenário Favorável Com O desemprego Agora Poderia colocar Presidente Poderia comemorar A alta taxa De desemprego E Também A alta taxa De óbitos No Brasil Porque Eles faturaram Ainda mais Por isso Compreender A disputa Da vida A disputa A disputa Que está colocada Na Na sociedade Em torno Da definição Ao fim Ao cabo De onde São alocados E para que São alocados Os recursos É fundamental Mas para você Poder Defender Essa Alocação Você Um dos primeiros Passos Já dizia Já dizia Marques É o processo Da consciência Em si Da consciência Para si Certo? Nós precisamos Compreender O que foi E o que é Essa conquista E qual é o papel Desse sistema De saúde Que nós Conquistamos Nessa disputa A respeito Da destinação Da riqueza Produzida Pelos Trabalhadores E pelo Povo Brasileiro Afinal de contas Essa riqueza Ela vai servir Para quem? Para esses senhores Verem cenários Otimistas Do ponto de vista Macro-econômico Como apresenta O Presidente do Itaú Tem uma Um desenho Que desenha Em palavras Um pouco Essa situação Que precisa Ser superada Que nós E que nós Vivemos Compreender E que Precisa ser Na tradução Da fala Do dirigente Do Itaú Dos compromissos Dezinhos Com eles mesmos Fica mais Quase desenhado Essa Passagem Aqui do Estreque Ele fala o seguinte Enquanto se puder Confiar na capacidade De os estados Pagarem Aos seus Credores O financiamento Parcial Permanente Da atividade Do estado Através Do endividamento E mesmo Do interesse Dos proprietários Dos recursos Monetários O triunfo Dos vencedores Na luta Pela distribuição No mercado E na luta Com a repartição De finanças Só será total De juros Para a perpetuação Para a perpetuação Dado Para o estado De consolidação Eliminá-lo Progressivamente Isso Isso O Estreque Escreve Em 2017 Não é nada Diferente Do que Nós estamos Assistindo Essa Desmanche Descomposição Institucional Do Brasil Por isso Por isso Que é importante A gente Compreender A questão Da saúde Acho que Já estou Dei meu tempo Eu vou Lá para frente Tem outras questões Que eu gostaria De apresentar Mas eu vou Principalmente Trazer aqui Compartilhar Com os camaradas A frase Dentro desse Dentro desse Cenário Que a gente Compartilhou Em função De estar Na condição De presidente Do Conselho Nacional de Saúde De coordenador Geral Da 16ª Conferência Nacional de Saúde A gente teve A oportunidade De apresentar Isso Para centenas De milhares De brasileiros Nos processos Da conferência E acredito Que não Fica mais atual Do que hoje O lugar Compreender O lugar Da saúde Que é essa Mensagem Que a gente Apresentou Na 8ª Conferência Que era A seguinte A unidade É a bandeira Da esperança A grande Contribuição Que nossa geração Pode dar Para o futuro Do Brasil E do SUS É construir Força social E política Em torno Da defesa Da vida Do trabalho E da nação Que hoje Se expressa Na unidade De três palavras Democracia Soberania E direitos Essa foi A mensagem De 2019 E tenho Plena convicção Que a mensagem Desse momento E que acho Que esse momento De Esse exemplo Que a CTB Dá Na construção Da unidade Com a CGTB É um sinal Importante Certo Para o povo brasileiro Para os trabalhadores Do caminho É isso Muito obrigado Tchau 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 Tchau